Eu acho que agora está melhor né, acho que está mais reto, vou continuar aqui, opa, tem alguma coisa aqui, mais pólvora, deixa eu guardar pólvora aqui, em off eu arrumo no baú, agora não necessita, sabe que eu não preciso pegar um negócio mas, opa, corre 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 corre, eu não ia pegar o cartão mas, eu vou tentar na sorte aqui, vamos tentar aqui, 4, 3, 1, 2, não, não é o 4, 3, 1, 2, deixa eu ver aqui nas anotações, 0, 1, 3, 1, sempre vai vir um desses, 0, 1, 3, 1, está vendo é o 0, 1, 3, 1, 4, 0, 40, 40, 11, também não é o 40, 11, então é o 0, 5, 1, 3, 0, 5, 1, 3, pior que eu ter que ficar de olho aqui na gravação para ver se ela para porque estou com pouca memória no celular, então vou ter que cortar algumas coisas aqui durante o jogo, só para caber, morre, 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 iria, morreu, já está vivo, morre, 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 ixi tem mais um, Carrega tio Vamos ver se tem árvore aqui atrás, geralmente tem Se não está lá em baixo, não, a gente tem aqui Eu não queria ir lá em baixo não Tentar aquele estotozinho lá Isso, aí nós temos fogos Então o vídeo aqui vai ser meio curto agora Por causa da que ainda tem que abrir espaço aqui Mas vamos tentar pegar tudo Voltar aqui Fotinha bonitinha Pegar munição Ô tio Eu vou falar o porquê eu não pego o mapa Já passei por dois mapas e não peguei nenhum É que sempre que você pega o mapa Esse jogo começa a travar entrando no mapa sem parar Então Fica sem mapa Ah, agora vai esperar Opa Pera aí, deixa eu estar certo aqui Minha mão vai aparecer aqui É Não, já peguei a arma que estava aqui Não, já peguei a arma que estava aqui Agora é corre, tio, corre Acho que vou gravar o 4 também Nesse esquema aqui Opa Não, tio, não volta não Você tem que ir para frente Os caras estão jogando bomba aqui em cima Corre, tio, corre Como a gente está no Easy Então a gente vai correr Sempre correr Cadê? É um desses aqui que abre Cadê? Aqui Não tem outro lugar para você jogar em bomba não? Caramba Já são quase três da manhã Ui Quase o grandão me pega Olha, eu vou ir até o próximo Safe point Para eu poder parar aqui Porque Eu estou com medo que a memória acabe Durante a gravação E corte tudo Então Espero que vocês entendam Estou vendo aqui Estou vendo aqui só o número aumentando aqui De espaço E eu tenho pouco espaço Então Olha Olha o bichão subindo Deixa eu dar uma olhada Olha Olha o bichão subindo Olha o bichão subindo Olha o bichão subindo Save point Autosave point Por causa da memória do meu celular Pronto Pronto Os dois morreram aqui Tem um cachorrinho Tem um cachorrinho se alimentando aqui Vou ter que voltar aqui Tem um negócio aqui nesse corpo Mas na hora que eu voltar eu pego Deixa eu ver Deixa eu ver a função Já combina Olha, naquele último vídeo lá eu demorei Tive que esperar quase duas horas Para carregar o vídeo Olha, tem mais uma coisa que tem para eu pegar Carrega de um Você não pode ficar só tirando Você tem que recarregar também Tá Porém a gente entra aqui Esvazia a A maleta dela aqui Que não é maleta né A bolsinha dela Vou colocar de qualquer jeito aqui Só para ter espaço Vou pegar o resto das coisas lá Isso a gente não vai precisar mais Vamos lá pegar o resto das coisas que deixei para trás Que vai ser útil mais para frente Pegar as ervas primeiro Aí eu estou errando aqui Porque eu vou... Eu fico olhando o celular Eu olho o celular eu erro ali Já que o tempo de reação de um Um de outro é diferente Pronto Depois eu combino isso aqui Para ocupar menos espaço lá no baú Peguei todas? Não, faltou uma Pera aí Pera aí deixa uma coisa Ah Então vocês viram mexendo o caderno aqui Tá Agora a gente pega o negócio que está no corpo Pronto 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 Caramba já está em 200 Então, vamos ser rápidos aqui, né? Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe, se inscreva se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo, valeu! Eu vou dar uma arrumada aqui nessa maleta, nesse baú, quanto isso, vou liberar espaço aqui pra gravar mais.